Bom, mas vamos voltar aqui porque o papo está muito bom e eu tenho certeza, meu amigo, que você está aprendendo muito, mas vamos aprender mais ainda. Então, Bruno, você falou que aí tem o quê? Aqui é um mamonoreio. É um? Mamonoreio. Mamoneiro, mamoreio. Mamoeiro. Mamoreio. 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 Então, fala aí desse mamoreio, como é que é? São gorduras entrinhadas, senhora, também, né? Sim, estou vendo. Para manter a alta qualidade da carne. Boa suculência também, né? Ela fica marmorizada, então. Aí você tem que deixar para poder, quando ela assar, ficar como... Ah, sim, olha, gente, a gordurinha vai saindo e vai dando um sabor especial. E fica suculenta. Filho. Quer dar uma olhada? Não, estava assim. Olha lá, o assador de carne está ali, é um churrasqueiro de carne. Diga aí, você também gosta disso? Gosto. Fala um pouquinho alto, você está sem microfone, eu estou aqui. Eu amo o que faz, não for fácil. Amo o que faz. Isso é muito bom. Fazer as coisas por amor e com amor é bem diferente. Você acorda e quer adivinhar não dá certo, né? Não, não dá certo. Há quanto tempo você trabalha nessa área? 22 anos. 22 anos? Poxa vida, é tempo. E você, Bruno? Eu estou há 12 anos. 12 anos, olha lá, ele vai passar de você, viu? Mas diga aí, você vai cortar essa daí. Gente, caramba, que coisa maravilhosa. Olha pra aí, olha. Por fora dourada, por dentro vermelho. Tenho certeza que tem gente lá do outro lado de água na boca, mas é muito fácil, né? Tem que nem graxar o bigode, né? É, exatamente, é muito fácil. Dá um pulinho aqui no fogo de chão e resolva isso rápido. Pediu, aliás, hoje é dia, final de semana, depois de um feriado, pegar a família e dar um pulinho até aqui. E eu vou conseguir já já pra você algo especial. Olha lá. Bom, mas me diga uma coisa, essa outra parte de cá é o que mesmo? Aqui é o assado de tira. Assado de tira. É. Também vem assim congelado. Já vem congelado. Você descobriu que ele resfriou. Já vem congelado. E agora como é que você prepara? Aqui ela tá resfriada. Aqui ela não espeta, aqui a gente faz ela na grelha. Na grelha. Pode se colocar no espeto quando ela vem mais... Gente, olha só. Também vem da costela? Vem na costela. Da costela. Da costela. Da costela atravessada dessa costela aqui. Isso. São costes dianteiros. Hum, olha só, gente. Olha que maravilha. São as tirinhas da costela que simplesmente tirou. Também vai pro sal grosso, vai pra grelha. Vai pro sal grosso. Cadê? Tem uma aí na grelha já? Tem aqui, ó. Mostra aí pra ver como é que fica. Olha aí, ó. Olha aí, gente. Mostra aqui ali mais de pertinho como é que ela vai pra esta grelha. Deixa eu atravessar aí, Lucas, se fosse um... E aí nessa grelha também ele colocou sal grosso, tá? Levou pra grelha há quanto tempo, Bruno? Cinco a seis minutos. Isso aqui é rapidinho. Cinco a seis minutos. É rápido demais. Mas numa churrasqueira comum, normal, que as pessoas usam em casa, vai mais tempo. Vai mais tempo devido ao preparo também, quem tá fazendo churrasco, né? Isso, e também tem um detalhe aí. Essa churrasqueira aqui é especialíssima. O calor aí, olha, é bem diferente, gente. Mas vamos supor que dobre de um tempo? Isso é que vale a pena. Agora, uma coisa, Bruno. Vamos falar, vamos comentar. Um dia desse eu fui no churrasco, aí eu vi alguém burrifar essa carne com água. Uma loucura, não é? Alguém fez um salmão e começou a burrifar. O que que é isso? Aquele tal do chimichurri que é maravilhoso, dá um sabor especial. Você faz um molho à parte. E não ficar burrifando o chimichurri com água, não é verdade, Bruno? Beleza, vem aqui de perto, eu lembro. Mostra aqui. Já prontinha. Olha só. Gente, super macia. Realmente fantástica, olha aí. Hum, sem... Sensacional. Tá aí. Maravilha mesmo. Você tá de parabéns, meu amigo. Obrigado. Olha, eu gostei tanto de gravar com você. Gostei tanto mesmo, porque eu acho que tudo que você falou aqui sobre a costela foi importante. Que a semana que vem, quem sabe eu tô aqui novamente pra você falar de outras caras. Eu quero que você fale sobre picanha. Nossa. Porque meu amigo lá do outro lado tá pedindo. Eu tenho certeza, eu tô aqui ó, recebendo. Eu quero que você faça uma explanação sobre picanha. Eu quero que você também fale. Vou trazer o microfone pra você. Que eu quero que os dois ensinem toda a Bahia a fazer um bom churrasco, como vocês fazem aqui na Pogo de Chão. Eu agradeço a sua presença. E estaria aqui novamente, pessoal, você deixou entrar. Obrigado. Tudo de bom, muita paz. Obrigadão, querido. Tudo de bom, viu? Nós vamos agora lá fora. Eu quero mostrar o balcão pra vocês de saladas maravilhosos. E também quero mostrar o molho chimichurri que falei pra vocês nesse instante. Mas, enquanto isso, o Pronatec vai dar um recado maravilhoso. Vamos lá. Vamos lá.